Preste atenção nessa notícia que vem do Vale do Aço. Na área rural de Assucena, a Polícia Militar apreendeu 10 espingardas de diversos calibres, 2 revólveres, 1 garruxão de fabricação caseira, 4 coronhas, 2 mecanismos de arma de fogo, 34 canos de arma de fogo, 19 munições de espingarda de vários calibres, 3 recipientes contendo pólvora, 6 cartuchos de calibre .22 e 5 espoletas. Tudo estava na casa de um homem de 55 anos que foi preso. Aí você pergunta para que essas armas e esses objetos? Segundo o boletim de ocorrência, um outro homem iria pegar as armas de fogo para cometer um atentado em uma escola da região. É o que está no boletim de ocorrência. Todos os materiais foram apreendidos, evitando assim que acontecesse uma tragédia em alguma instituição de ensino da região.